O pessoal da Inova está trabalhando nesse local aí, hein? Ficou bonito o acesso ao Cuxipó do Ouro. Cuxipó do Ouro, para quem não sabe, é no distrito de Cuiabá. E aqui também à direita o pessoal da Inova, ó. Tá aí, vamos passar embaixo do viaduto devagarzinho. O pessoal trabalhando, ó. Nélio Oliveira, MT251. Sejam todos bem-vindos ao canal de obras Mato Grosso no Ar. Nós estamos virados no sentido Cuiabá, tá? À direita, essa pista da direita vai para o Lago do Manso. Nós viemos aqui hoje mostrar um pouco do trabalho da Inova na parte da iluminação daqui da rotatória de acesso ao Manso até em Cuiabá. Essa pista dupla, porque nas minhas costas é pista simples. A partir daqui são avenidas de pista dupla. Nós vamos mostrar um pouquinho desse trecho. De vez em quando a gente baixa um pouco o drone, para chegar mais perto aí dos postes, né? De energia. A ideia é essa, é mostrar onde começa essa iluminação. Vamos baixar devagarinho. Agora nós tínhamos que ver uma forma, né? Ah, Nélio, sei que tem que ver, né? Para que a gente pudesse mostrar os postes. Para que a gente pudesse vê-los de maneira... Assim, aquele monte de postes nós teríamos que baixar e voar ao lado, né? Que é perigoso, hein? Mas nós vamos tentar aí mostrar um pouquinho da iluminação da MT-251. Aí dá para vocês verem no centro do canteiro. Está aí a nova sede da Polícia Rodoviária Estadual, da Polícia Militar. Ficou bonito, hein? Ficou grande, espaçoso. Aqui tem que ter cuidado, amigos e amigas. Vamos continuar, porque é fio de alta tensão. A gente tem que ter muito cuidado. Está bonita a pista, hein? Vejam aí. Vou levantar mais um pouquinho. O pessoal da Innova está trabalhando nesse local aí, hein? Eles estão perfurando... Vamos dizer assim, eu não entendi, porque a gente não é da empresa e não sabe, né? Mas aí já tem. Já está tudo implantado, os postes. São os postes magricelinhos. Mas o que manda é a iluminação. A gente vai fazer um voo aqui também. Olha que lago bonito aí, à direita. Bonito esse lago aí, olha. Então é isso. Acesso ao Cuxipó do Ouro. A gente vai só até aí. Vamos fazer um giro. Está ventando muito, a gente precisa voltar. Aí a gente vai mostrar a volta. A volta, olha que ficou bonito do alto, hein? Ficou bonito o acesso ao Cuxipó do Ouro. O Cuxipó do Ouro, para quem não sabe, é no distrito de Cuiabá. Ponto turístico, águas cristalinas. Lugar muito agradável. Peixarias, restaurantes. Agora não me pergunte. Eu vou colocar aí quantos quilômetros no rodapé. Por isso que às vezes o vídeo gravado é bom. Então é acesso a um pedacinho só de drone. E o restante nós vamos mostrar dos postes da iluminação, de dentro do carro. Vamos baixar a lente para que clareie. A gente vai mostrar de dentro do carro. A gente volta gravando. Olá, amigos e amigas do canal Nelly Oliveira, na MT251. Está aí o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviário. Aqui na MT251. Nós vamos acabar de chegar ali na rotatória de acesso ao Manso para mostrar a obra. Esses postes que vocês estão vendo aí no centro da imagem. É do lado aqui, no centro do canteiro. Então a gente vai fazer o contorno e voltar a mostrar na íntegra até onde estão os postes. Até onde já houve a implantação dos postes da iluminação da MT251. Essa parte duplicada, que é até aqui. no acesso ao Manso. Está aqui a rotatória. Porto do Manso, Náutica, Taí Lago. A gente vai sinalizando para virar para a esquerda. Execução e implantação da rodovia. É isso aí. Bora virar aqui. Está aqui. A partir daqui para a chapada onde foi a caminhonete. Aí é pista simples. E aqui a gente volta para Cuiabá. Aqui começa a iluminação da MT251. Vamos juntos até Cuiabá. Até. Olha aí quanto, hein? Espero que a imagem esteja boa. Vamos arrumar. Para que também não fique muito baixo. Fica pegando aqui dentro, né? Quero que mostre aí para o alto, para mostrar os postes. Vou mandar uma mensagem para os meninos da empresa. Saber qual é a distância direitinho. Mas enquanto eu estou falando, está aí no rodapé a distância. Entre os postes. Deve ficar muito bem iluminado, hein? De volta. Aqui no batalhão da Polícia Militar de Trânsito Urbano e Rodoviária. Está aí. O pessoal da Inova está trabalhando, hein? Está aí os caminhões. Vamos ver uma perfuratriz ali. Vamos indo devagarzinho. Vamos até onde tem poste implantado. A gente quer passar aqui à noite e mostrar para ver como que ficou, hein? Aqui é o acesso ao Cuxipó da Ponte. Tem restaurantes, balneários, ponto turístico tradicional aqui na capital Mato Grossense. É o distrito de Cuxipó do Ouro. Cuiabá, 15 quilômetros. Vaja Grande, 28. Rosário, 109. Sinop, 489. Vamos embora? Aqui a gente pode andar mais um pouquinho. Então, segue aí no canteiro central. A cada 45 metros, eu espero que eu esteja certo. Está aí no rodapé, à distância. Vamos passar aqui quando estiver inaugurado, hein? Só à noite para saber a diferença com essa mesma câmera. É uma câmera espetacular, né? Estão vendo aí as imagens? Logo ali na frente, o Parque Novo Mato Grosso, hein, amigos e amigos? Nós nos esqueçamos. Manter a velocidade permitida. 100, 110. Aí o perigo padrone aí, ó. Essas torres de transmissão. Rapaz, é poste, hein? É investimento. Todos os valores e informações estão aí no rodapé. Bem na parte de baixo do vídeo. Uma pequena viagem de 15 quilômetros, como mostrou a placa aí. Um pouquinho mais, né? Para mostrar para os amigos e amigas do canal, tanto lá de cima do alto, o começo, lá do acesso ao manso, onde começa. A iluminação e aqui pelo chão, mostrando na estrada. Olha aí, ó. As placas de aviso sobre a obra do maior parque multieventos da América Latina. Então, para vocês verem, né? Está muito tempo, praticamente a dois quilômetros da obra, porque os trabalhos estão ali no viaduto. É claro que essas obras aqui são obras de acesso ao parque. A obra do viaduto e as duas pistas, né? Pontes, galerias de acesso ao parque. E o objetivo aí está mostrando o centro, um pouco, desse pequeno trecho, de um pouquinho mais de 15 quilômetros ou menos, né? Onde estão implantados já essa iluminação da MT-251 na parte duplicada. Essa é a nossa auxiliar de viagem. Está aí, ó. O viaduto já... De lambuja a gente pega o viaduto, hein? É o povo antigo que fala lambuja. De japa, de... né? Tira gosto. Fazendo uma coisa pareciosa. Está aí. A direita do parque. Está aí. Vamos passar embaixo do viaduto devagarzinho. O pessoal trabalhando, ó. Está vendo? Tem que ter cuidado. E aqui também, a direita, o pessoal da Innova, ó. Os meninos aí, ó. Com equipamento de perfuração. Vamos embora? Passamos já pelo viaduto do Parque Novo Mato Grosso. E vamos continuar. E aí no centro, os postes são firmes em direção à capital mato-grossense. Nélio Oliveira para o seu canal de obras. Mato Grosso no ar. Ô amigo, ô amiga, não esquece de conferir sua inscrição. De vez em quando você não, né? Ou se inscreveu, desescreveu. Acontece, viu? E também o sininho para que seja notificado dos próximos vídeos, tá? Para que você não perca nada de Cuiabá. Vai que você não pode assistir no momento, mas já fica ligado, ó. Nélio postou vídeo, Nélio está ao vivo. Nélio não. Canal de obras. É obras, com certeza. Umas mais quistas, outras não. Umas mais o pessoal gosta que nem a ponte, quando estava concretando. E depois, você sabe como é, né? Olha aí, amigo. Vai devagar aí, voyagem. No ritmo da velocidade máxima autorizada aqui. Se eu não me engano, 110 quilômetros, né? Vamos devagar nesse retorno aqui, que sempre é perigoso. Aí, amigos, amigos, nesse retorno acabou. Acabou os postes. Vou marcar direitinho a distância. Aí está no rodapé a distância para vocês. Então, mais um trecho bom já, hein? Eu acho que mais da metade. Vamos ver que quilômetro nós estamos aqui. Quilômetro 8. Aqui à direita, amigos e amigas, vejam aí, ó. Contorno Norte. Vamos aproveitar? Vamos fazer o Contorno Norte? Vocês querem ver? Olha aí, vamos emendar. Nélio Oliveira, emendando. Contorno Norte. Terminamos aí o vídeo. Já terminamos o vídeo lá. Da implantação de portas. Agora a outra. Nós estamos já, emendamos. O vídeo está cortado, mas emendamos já no Contorno Norte. Muita gente querendo conhecer, está aqui. O vídeo está cortado, está aqui o próximo. Obrigado.